Música Antes que houvesse dia eu sou, e não há ninguém que possa fazer escapar das minhas mãos, diz o Senhor. Pai, nessa hora, nós te louvamos por tudo que o Senhor é. São 18 horas, o sol está se pondo, existem tantas batalhas espirituais acontecendo, guarde a nossa alma, nos ensine a guardar a nossa coroa, Senhor. Refreia a nossa língua, põe e guarda a nossa boca, guarda-nos como a menina dos teus olhos e nos proteja de todo o mal. Abençoa todos que oram comigo em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém.